Olá, bom dia, bem-vindos ao programa Gente Nossa, convosco Nelly Pedro. Hoje no nosso programa temos imagens e segmentos desde Mississauga, Toronto, Fátima, incluindo música do Pedro Ambrunhosa, o Boletim Comunitário com o Mátio Correia, uma conversa com o António Botelho da Novo Horizonte, os excelentes bons conselhos de todos os nossos patrocinadores e muito mais. Só fica aí mesmo, faça-me companhia. Até às 9 horas da manhã, aqui com Gente Nossa. Bom dia mais uma vez a todos os telespectadores que me fazem companhia de costa a costa no Canadá e também nas Bermudas através da Série TV, assim como em todo o mundo no nosso portal da Gente TV. Este é o programa de Gente Nossa de sábado, dia 21 de maio. Espero que tiveram uma boa semana e que vão ter um bom fim de semana prolongado, porque este é o fim de semana onde celebram os anos da Rainha Vitória aqui no Canadá. Só no Canadá temos um feriado, segunda-feira, só tem um fim de semana mais relaxado. E com bom tempo também, especialmente na área de Toronto, vai estar muito bom tempo este fim de semana. Eles gozem muito e é aquela também a oportunidade de começarem a fazer já os seus jardins, porque esperamos que as temperaturas baixas da semana passada não regressem, se não para novembro ou dezembro, não seria ótimo. Vamos iniciar o programa de hoje em Mississauga, apresentando a apresentação da Karasaga de 2016, que tem sempre a participação do Portuguese Cultural Center de Mississauga. O Festival Multicultural Karasaga organizou um convívio com a mídia étnica para dar conhecimento e arranca na edição de 2016. O evento teve lugar no restaurante Culinária, onde representantes de alguns países envolvidos tiveram presentes em trazes a rigor. O melhor festival de culturas étnicas é aqui em Mississauga. Chama-se Karasaga e vai decorrer nos dias 27, 28 e 29 de maio. E claro, Portugal está bem em força. O que é que espera deste fim de semana no Pavilhão Português, no PCCM? Esperamos ter muito povo para visitar-nos. Vamos ter bastante música, folclore, comida portuguesa. Esperamos ter um bom tempo neste fim de semana e esperamos que o povo todo venha nos visitar. Este festival será a 31ª edição do Karasaga e estarão representados 70 países em 28 pavilhões espanhados pela cidade de Mississauga. Mayor Crombie, how important is Karasaga for the city of Mississauga? Well, this is one of our signature festivals. It's the second largest multicultural festival in all of North America. This year we have 28 pavilions and we're going to be celebrating over 70 different cultures. So we invite everyone, everyone, please come down and join us. It is a wonderful weekend and it's a family weekend. Children love it, adults love it, seniors love it. What's not to enjoy? Food, dancing, culture. So please join us for Karasaga weekend. You won't be disappointed. Vai ser um grande fim de semana. Já no próximo fim de semana em Karasaga vai a comprar o seu passaporte para andar a navegar em Mississauga pelo mundo inteiro nos pavilhões que são sempre muito populares. O Portuguese Cultural Center de Mississauga com o pavilhão de Portugal ganha sempre muitos prémios. Tenho a certeza que este ano vai ser o mesmo, a sucesso. E também há um pequeno pavilhão para o Brasil, do qual devem também poder visitar com o seu passaporte de Karasaga. Continuando em Mississauga e também no Centro Cultural Português de Mississauga foi onde decorreu a volta da Luso Charities. Mais um grande sucesso para este segundo evento de bicicleta e de caminhada a pé. No domingo passado, o Luso-Canadian Charitable Society organizou a segunda edição da Luso Volta, que este ano teve lugar no Portuguese Cultural Center of Mississauga. É uma prova beneficente com vertentes em bicicleta e a pé. Teve como finalidade engarear fundos para a construção do terceiro centro para apoiar pessoas com deficiências em Brampton e Mississauga. Os participantes duplicaram nesta segunda volta em equipas e nome individual. Participaram num passeio de bicicleta ou a pé pelas ruas da cidade de Mississauga. Os ciclistas tiveram quatro percursos de escolha, 80, 40, 25 ou 12 quilómetros. Pelas 11 horas, participaram os grupos dos caminhantes num passeio a pé de 5 quilómetros. Após esta volta, os participantes desfrutaram de um almoço preparado e servido por os voluntários do Portuguese Cultural Center de Mississauga. Parabéns ao Luso Charities por mais um grande sucesso. Ainda podem contribuir para este evento. O fim de semana, eu acho que a corrida que teve lugar, que foi no domingo, foram 130 mil dólares que foram engareadas, ou mais, que conseguiram com aquela corrida de bicicleta, diferentes quilómetros, e também de passeio a pé. Excelente. Parabéns ao Luso Charities. Agora temos os primeiros bons conselhos dos nossos patrocinadores. Venha descobrir os Açores com gente da nossa. Visitar as nove ilhas em 17 dias. Saborear a diferença de cada uma. Console-se com deliciosas refeições de sabores únicos. Mergulhe na flora, a mais verde da natureza, e no oceano azul já mais findo, que rodeia as nove ilhas dos Açores. Convido a sentir a sensação e o cheiro das diferentes cores das hortências. Ande por cima de vulcões e no abismo das ilhas. Sinta o respingo das cascatas. Venha adorar as lagoas de água doce. Faça compras na primeira cidade de património mundial de Portugal. Esteja na sombra do cum mais alto de Portugal. Venha descobrir o arquipélago dos Açores, chamado segundo as melhores ilhas do mundo, por National Geographic Travelers. Descobrir os Açores, uma experiência de vida. Não perca esta oportunidade. Excursão única e exclusiva de gente da nossa Tours. Açores, uma experiência de vida.